Música No último sábado, uma série de atividades tomou conta da Praça Céu na região norte da cidade. O local sediou a primeira edição do Bem Comum Bairros. Foram oferecidas à população atividades físicas orientadas, atrações culturais, dança, distribuição de mudas, práticas esportivas, serviços de saúde e show com o músico Tiago Lopes. Você rita a minha pele, você rita o meu sorriso. Para as crianças, muitas brincadeiras e elas ainda foram surpreendidas com a chegada do Papai Noel e seus duendes. Equipes da Secretaria de Saúde realizaram aferição de pressão arterial, teste de glicemia, medidas e avaliações de peso e altura, além de orientações quanto à higiene bucal e palestras sobre drogas e doenças sexualmente transmissíveis. O Castramóvel, esse ônibus aí que realiza castração em cachorras e felinos, esteve presente orientando a todos sobre o funcionamento do veículo itinerante. A população aprovou as ações. Alegre, gostoso, constraído, divertido. Divertido, constraiu a cabeça da gente, né? A gente é um lazer, né? Esporte e cultura, tudo reunido num só dia, num só horário com todos da Zona Norte. Muito obrigada, Prefeitura e Diz de Fora, ao Prefeito, todos os secretários e todos que estão colaborando para esse evento. Hoje a gente tem aqui alguns fatos importantíssimos acontecendo, que na verdade são a confirmação, o reconhecimento dessa proximidade da Prefeitura com a população de Juiz de Fora. A gente resolveu fazer, começar pela Zona Norte, pela importância da Zona Norte para a cidade, dessa população tão receptiva da Zona Norte, alguns projetos. Hoje a gente está começando aqui o Bem Comum Bairros, que foi uma solicitação da população quando nós começamos a fazer o Bem Comum Lazer, no fechamento da Avenida Rio Branco, aos domingos. O sucesso foi tão grande, a gente começou a ser muito demandado, olha, traz para os bairros, quando vai vir para a Zona Norte? Então nós estamos começando aqui hoje, na Zona Norte, aqui na Praça Cel, uma obra tão importante que foi entregue nessa gestão. É esse projeto, e a intenção é que esse projeto seja realizado todo mês, cada vez numa região diferente da cidade. Na Praça, a Prefeitura também realizou o Dia D no Combate à Dengue, mas as ações de conscientização e as orientações sobre denúncias de focos do mosquito transmissor foram realizadas em vários pontos da cidade. Nós estamos tentando mobilizar toda a população de Juiz de Fora, dividimos a cidade em sete locais diferentes. Nesses locais, cada local tem um posto de denúncia e uma equipe para atender essas denúncias imediatamente. Lembrando para a população que essa denúncia é realizada durante todos os dias da semana, através do ponto de apoio da Dengue. Então nós estamos, na verdade, com uma grande mobilização na cidade para tentarmos realmente combater a Dengue e gerar na população uma sensação de segurança. Nós estamos aqui na Zona Norte, Juiz de Fora, na Praça Céu, que eu inaugurei no início deste ano. Essa praça, né, que tem cultura, esporte, lazer, para fazer dois lançamentos. Um é o Dia D de Combate à Dengue, que a partir de agora, nós fizemos ontem o decreto para fazer esses trabalhos e hoje lançando oficialmente o Dia D de Combate à Dengue em Juiz de Fora. Também hoje, aqui, nós vamos lançar o Colab. O Colab, que é um aplicativo de celular, vai fazer uma interação muito grande da Prefeitura de Juiz de Fora com o cidadão da nossa cidade. Por quê? Porque através desse aplicativo a pessoa, ao ver algum tipo de problema na cidade, como buraco na via pública, como um lixo colocado mal alocado, ele vai poder, através desse aplicativo, registrar e mandar para a Prefeitura para que nós possamos tomar as atitudes mais rapidamente. E nesse sentido, fazer com que essa irregularidade ou esse problema que possa ser visto pela população possa ser solucionado mais rapidamente. Após um breve cadastro, o cidadão terá acesso ao aplicativo. Aí é fácil, é só fotografar o problema, marcar a localização e publicar no Colab. A demanda será encaminhada diretamente ao departamento responsável. O usuário pode propor soluções e acompanhar as ações do executivo na solução do problema, que virá de forma mais rápida possível, dentro dos limites da atuação da Prefeitura. Juiz de Fora é a primeira cidade do estado de Minas a oficializar a ferramenta. Então a gente espera que ela leve essa inovação e a importância dessa aproximação com o cidadão, seja uma referência no estado para levar para as outras cidades. Acho que vai ser muito importante esse trabalho aqui, esse Juiz de Fora nesse processo. E ainda na manhã deste sábado, aqui no Amfiteatro da Praça Céu, a Prefeitura de Juiz de Fora organizou uma verdadeira audiência pública. A população pergunta e o prefeito responde. Os questionamentos foram muitos. A população queria saber mais sobre saúde, educação, segurança. Bruno respondeu a cada uma das perguntas. Quem compareceu saiu satisfeito com os esclarecimentos dados pelo prefeito. Eu adorei, estou achando o prefeito muito atualizado, porque você imagina, está sempre junto com a comunidade, sempre dando oportunidade para a gente estar falando diretamente com ele. E isso para a comunidade, para a nossa região e para a cidade toda, para quem gosta de participar, é maravilhoso. Esse evento foi maravilhoso. O Juiz de Fora está de parabéns com o prefeito que tem. E continuar com esses eventos nos bairros, nos lugares que puderem fazer, porque foi muito bom. A gente esclarece muita coisa, agradece, reivindica. Foi maravilhoso. Música Música Legenda Adriana Zanotto